E ae pessoal, boa tarde, olha o tempo fechando, fechando igual louco, lá vem chuva, né, então parei, vamos correr com isso aqui, porque eu gosto de fazer os vídeos aqui fora, né, então vamos correr aqui. Pessoal, como falamos, como eu tinha falado para vocês aí, a gente vai concluir aqui, mostrar para vocês aqui a conclusão do vaso Melissa e do V9 que foi feito com o tecido, né. Bom, como vocês podem ver, o vaso com o tecido, quanto mais você tenta fazer com que ele fique mais trabalhado, mais liso, ele vai engrossando mais ainda. Então no final ele acaba por ficar um vaso bem pesado, certo, é um vaso bem forte para você pôr as plantas aí legal, beleza, esse aqui está concluindo, por ele ficar externo, na área externa, eu dei só uma pintura de tinta esmalte sintético nela, certo, só uma queimada. Por dentro, certo, até cinco centímetros ali, ó, mas para o lado de dentro onde eu entrei com a massa, certo, também dei uma pintadinha de branco. A caixa de leite de dentro, não precisa se preocupar com ela, ela fica como uma parede térmica, porque a gente vai entrar com a terra até aqui na medida que você fez a pintura. Então ela vai ficar mais uma manta de proteção aí. Essa caixa que ela dura anos e anos aqui, e quando começar a dissolver vai virando adubo do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Amanhã, como eu falei, eu vou dar um furinho nela. Beleza, então esse aqui está pronto. Beleza, ficou bem pesado. E agora, conforme a gente tinha prometido, a gente vai fazer a finalização do... Do Melissa, certo. Bom, pessoal, uma dica aqui, ó, no Melissa, ó, eu já dei o fundo branco nele, também com a tinta esmalte sintético. É... Dei a lixa aqui, só que eu comecei a lixar aqui assim e resolvi não lixar. Resolvi deixar como acabamento, como parte de detalhes, né? Então a parte do fundo, não sei se consegue visualizar, ó. Eu não lixei a parte de baixo. Deixei como detalhe. Aqui é só dar uma nivelada, porque aqui vai colar o feltro ou o EVA, né? Como vocês sabem, esse modelo Melissa é um modelo criado pela nossa amiga Carmen, né? E ela coloca EVA aqui, ó. É um material mais grosso. Por aqui ser uma extensão bem grande, o EVA ficou uma maravilha. Beleza? E aqui por dentro, pessoal, eu só lixo ele... Aqui, ó. Nessas lateralsinhas aqui assim, ó. Porque lá pra dentro, geralmente a pessoa vai colocar o arranjo, essas coisas. Ou vai colocar um vazinho aqui dentro, entendeu? Então lá eu deixo no bruto. Lá no fundo, lá e essas coisas eu deixo no bruto. Então a gente procura dar um acabamento melhor. Aqui na parte aparente, né? E aqui no final, conforme eu deixei. Como detalhe aí que eu falei pra vocês. Beleza? Então nós vamos fazer a pintura. Eu vou pintar ele no rosa, certo? Tinta da Colorgin. Uso geral na cor rosa. Minha máscara acabou de rebentar o elástico. Então pra hoje eu não vou usar máscara, mas usem máscara. Mas como eu tô em lugar aberto aqui, então é uma maravilha. Certo? Então vamos não pintar em cima, tá? Porque aqui é o fundo, a gente vai colar EVA. E a gente vai... Como vai virar ele, então é bom não meter tinta aqui agora, senão ele vai grudar embaixo. Beleza? Então a Colorgin, vocês sabem, testa como que tá o jato. Pra ver se ele tá forte, se ele tá bem aberto. E aí você mantém a pressão. A pressão da Tint Spray você dá balançando. Certo? E mantém aí uma faixa de 15 a 20 centímetros de distância na pintura. E cuidado com os jatos diretos, senão ela escorre. Beleza, pessoal? Então... Agora a gente dá uma... Eu gosto muito desse tom rosa. Primeiro a gente dá só uma queimada. Primeiro a gente dá uma faixa de 15 a 20 centímetros de distância. Certo, pessoal? Primeiro só uma queimada. E agora a gente dá uma adiantadinha no vídeo, né? Bom, pessoal. Depois de 10, 15 minutinhos, você já pode dar uma... Uma segunda mão nela, né? Uma segunda mão nela, né? Vamos lá. É isso aí. Agora a gente vai dar uma adiantada novamente para esperar aqueles 10, 15 minutinhos. Para a gente poder virar ele e fazer a pintura ele da parte de cima. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Depois de 10, 15 minutinhos, né? Ele não está totalmente seco. Mas ele já dá para pegar. Tá? Bom, para a gente pintar o outro lado, o que eu faço? Eu utilizo para duas caixas de leite. Umedeço um papelzinho com óleo, óleo de cozinha. E eu passo nele aqui para evitar que quando você virar ele aqui em cima, por ele ficar parado aqui, ele venha grudar. Certo? E aí quando você levantar, você arranca um pedaço da massa pintada lá. E aí estraga seu trabalho. Aí você tem que repor tudo. Então eu coloco, me desço o papelzinho com óleo. Passo na caixa. Beleza? Limpo a mão. E aí a gente pega ele aqui, ó. Pegando no fundo, que não tem pintura praticamente. E na base de baixo aqui, que também não tem pintura. E vira ele em cima aqui. Certo? Aí você dá... A pintura lá no fundo também, eu deixo pegar só o vestígio. A minha base de pintura é aqui, a externa. A de dentro, onde vai estar o arranjo, essas coisas, não tem tanta necessidade de você frisar muito ali. Então... A de dentro, onde vai estar o arranjo, essas coisas, não tem muita necessidade de você frisar muito ali. Agora a gente vai esperar aquele quinze minutinho, pra dar o retoque final. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente dá o retoque. Retoque final do... No melissa, né? E aí Vamos lá. E finalizado pessoal, mais um trabalho aí, frisando bem, o Melissa é um molde criado pela nossa amiga Carmen, é um dos moldes também que tem mais pedido aqui comigo, ela autoriza aí a gente enviar o molde dela para quem quiser também, então sempre que eu envio meus moldes, eu envio também o Melissa junto, certo? Então esse Melissa aí já andou o Brasil inteiro aí também, é um vaso que parabéns, ficou muito lindo o modelo. Eu vou aproveitar também pessoal, tem um pedidozinho aqui de um V3 para entregar, então já deixei ele preparado, então já vamos também entrar na pintura com ele. E no vídeo de sexta-feira, que é os vasinhos feitos com a nossa massa de cimento, tem um monte de perguntas aí para responder, para tirar aí as dúvidas na sexta de acordo com o que a gente vai fazer no vídeo. E uma delas aí, se for a de vocês aí ó, já só aguardar lá. Uma das mais, que teve mais, se repetiu por mais vezes lá, o pessoal perguntando lá no zap lá, foi em relação a massa de cimento, essa que a gente faz, se ela não seca, porque fica fora. Cara, não tem que deixar fora da geladeira não, ela seca sim. Quando eu fiz o vídeo da massa lá, eu frisei bem para vocês, vai na geladeira para ela pegar a consistência, mas se sobrar, mantenha na geladeira. Se deixar fora, ela seca como uma massa normal, certo? Mas vamos deixar para responder isso detalhadamente no vídeo de sexta-feira. Outra pergunta é, quanta mão de massa de cimento eu passo no vaso, se eu não trabalho por dentro do vaso, por que passar a massa no pincel, se não pode passar com a espátula ou com a colher de pedreiro. E essas aí, quantas camadas de massa eu dou, enfim, são perguntas que a gente vai tirar aí na sexta-feira. Beleza, pessoal? Vamos dar uma adiantadinha aqui para a gente dar a pintura nesse branco, para a gente zerar aqui o nosso vídeo, né?